Agora vamos falar da nossa vida, mulherada, que tal? Que atira a primeira pedra, a mulher que nunca chegou ao final do dia, se sentindo irritada, sobrecarregada, esgotada, tem dia que é duro, né? Até parece que 24 horas é pouco tempo pra tudo que a gente precisa fazer, né? Mas a verdade é que a gente sempre dá um jeitinho de resolver todos os nossos compromissos, como se a gente fosse uma super heroína, tipo Mulher Maravilha mesmo. A Camila Galetti foi às ruas conversar sobre isso com a mulherada, vamos ver o que elas acham. Gente, vocês não vão acreditar, acabaram de me pedir pra gravar um povo fala, mas eu tô lotada de coisa pra fazer, eu tenho que ir no mercado, organizar a casa, levar os doguinhos pro banho, ai, eu tô cheia de coisa. E agora, quem poderá me ajudar? Eu, super gazeteira, e eu vou descobrir o que é ser uma Mulher Maravilha. Isso aí, isso é ser Mulher Maravilha nesse mundo louco, onde que a gente precisa se impor, e a gente sai como, né, as doidas, as exageradas. Eu acho que ser uma Mulher Maravilha é ter a capacidade de alcançar os seus objetivos, e não ser dependente de ninguém, conseguir as suas próprias coisas, ter que batalhar pra isso. Ser mãe, ser esposa, ser empresária. A gente tem que ter resiliência e determinação, né, força de vontade. Apesar da gente ter essa carga de Mulher Maravilha, é importante a gente lembrar que nem tudo a gente deve carregar sozinha. Ser Mulher Maravilha é ser capaz de transformar o difícil em fácil, poder carregar as coisas de uma forma mais leve. Mas a gente também tem o direito de sermos pessoas normais, né, sem essa cobrança social de ter que sempre ser muito forte. Nós somos de fato, né, mas você saber que você também pode relaxar e ser um ser humano como qualquer outro, e ter os mesmos direitos, os mesmos pensamentos, as mesmas vontades que as outras pessoas. A gente tem que ter equilíbrio emocional. Eu acho que o equilíbrio emocional faz parte. Você tem que dormir, você tem que se exercitar, você tem que se alimentar bem, pra dar conta de tudo. Respira fundo, passamos batom, arrumamos o cabelo, malhamos e andamos com as amigas. Deus fez a gente especial, porque eu acho que o homem não dá conta de tudo que a gente tem que fazer. É muito bonito ver mulheres tão bonitas, tão elegantes, fazendo um trabalho tão bom, como médicas, como professoras, como entrevistadoras e coisas do tipo, sabe? Eu acho que isso é o que faz uma mulher ser uma Mulher Maravilha. Eu acho que eu tenho a representação de Mulher Maravilha pela figura da mulher e da minha mãe. É importante, não é porque a mulher é mãe, que ela vai deixar de ser mulher, de viver a vida dela, de ter sonhos, como muitos pais fazem, entregam o filho, vão viver os sonhos e a mãe fica ali tendo que ser sempre a maravilhosa de tudo. Então que a gente lembre sempre de sermos mulheres acima de tudo, acima de sermos mães ou outras questões que a sociedade nos impõe. Tudo que você acha que não é capaz, se você persistir, ter perseverança, você transforma em coisas maravilhosas. Aí você se torna uma Mulher Maravilha. Assim como você, né? Ah, obrigada! Você também! Muito bom! E ainda por cima com muito bom humor, né? Um beijo pra Camila Galetti e pra todas essas queridas que foram entrevistadas aqui na Avenida Paulista. Pra falar sobre esse assunto, eu tô aqui no estúdio com a doutora Patrícia Gonçalves, que é ginecologista e obstetra. Bem-vinda, meu amor, tudo bem? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. A gente que agradece. E também Karina Godoy, que é jornalista e escreveu o livro Calma, Você Não É a Mulher Maravilha. Tô com ele aqui já. Amei o título. Obrigada, Rê. Fantástico. É fantástico, mas é pra gente não esquecer que a gente é maravilhosa. Eu sempre falo isso no final. Calma, você não é a Mulher Maravilha, mas você é muito maravilhosa. Mas é uma mulher maravilhosa, né? Agora, vamos replicar a pergunta, então, que foi lá pra Paulista, pra vocês. Vocês acham mesmo que nós somos mulheres que realmente hoje tem uma carga extra? Ou as mulheres sempre foram maravilhosas? Historicamente, a gente sempre deu um jeito e deu conta de tudo. Quer começar, Karina? Eu acho que antes era um pouco mais fácil, porque a gente não tinha tanta pressão, a gente não se comparava tanto com o outro. Eu acredito muito nisso. E nós abrimos uma frente que as nossas avós, por exemplo, a maioria não estudou, não fez uma faculdade, trabalhava em casa, que já era um trabalho bem árduo. Então, a gente abriu portas de profissionais que antes não tinha. E hoje a gente quer dar essa conta de tudo, mas a gente não vai dar. E falando ainda da conta, doutora, a gente tá pagando a conta disso porque a conta chega, né? Fisicamente, o corpo sente quando a gente tá estressada, quando a gente adoece, quando a gente percebe que não tá dando conta de tudo, que o dia tem só 24 horas e que a gente tem muito mais coisa pra fazer. Você tá percebendo isso no consultório, as mulheres reclamando desse cansaço, desse esgotamento? Muitas mulheres chegam, assim, exaustas, exauridas, porque além de cumprir uma carga de trabalho muito intensa fora, elas também querem dar conta, né? Elas que eu digo, eu me incluo nisso, né? Porque a cobrança, muitas vezes, não é das outras pessoas. É nossa, né? Sim. Calma. Você não é. Respira um pouco, né? Porque eu acho que tem dia que você vai ser muito incrível, vai dar conta de tudo, mas em outros não. E aí a gente tem que dar essa relaxada. Porque a gente se cobra muito, né? A gente tem que ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, a esposa, a amiga. E são muitas caixinhas pra administrar, né? E você tocou num ponto muito importante, que é a questão da maternidade. Existe a cobrança da sociedade, muitas vezes, existe a nossa cobrança interna, né? Nosso relógio biológico tá passando tempo, não vai dar tempo e não sei o que mais, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer carreira, eu tenho que trabalhar. Como lidar com isso? Carreira versus maternidade. Você tem uma experiência, inclusive, pra falar sobre isso, né, Clínia? A minha filha nasceu, eu tinha 35 anos. Então, já deixei um pouco mais pra frente, né, enfim. Mas eu sempre acho que tem que ter um equilíbrio. Porque eu, Carina, preciso do trabalho pra ser feliz. Eu não posso só ser mãe. Então, eu consigo conciliar as coisas porque eu tenho que estar bem também comigo. Mas é difícil essa questão do relógio biológico. Porque, por exemplo, comigo eu nunca tinha feito um exame antes pra saber se os meus óvulos eram saudáveis, como é que tava, né? Tudo isso eu não sabia. Foi meio que na raça, assim. E depois eu descobri, aí a doutora vai falar, né, mais adiante. Mas essa questão hormonal, ela é muito importante pra gente avaliar lá atrás. E aí você consegue se programar. Hoje a gente pode congelar óvulos. Tem tantas outras coisas que a gente pode fazer pra ajudar lá na frente. Então, eu não fiz. Eu fui aprendendo depois. Mas eu acho que é necessário, né? E essa é uma preocupação que você vê no consultório hoje, doutora? É uma preocupação grande porque as mulheres, elas tentam se especializar. Então, elas se formam. Elas vivem intensamente a formação delas. A realização pessoal. E com isso, elas adiam a maternidade que requer também uma intensidade de emoções e dedicação. Então, as mulheres têm buscado muito esse recurso de congelar óvulos. E nós não podemos esquecer que a mulher é um turbilhão de hormônios, né? Desde que ela menstrua pela primeira vez. A vida toda. Quando ela libera o óvulo pela primeira vez, ela começa a ter as oscilações hormonais cíclicas e fisiológicas normais ao longo da vida. Até que, então, ela cai num período crítico, né? Que é o período do climatério, onde essas oscilações muitas vezes não são detectadas no exame de sangue, no exame laboratorial. Mas ela tem os sintomas. Então, a TPM que não existia, exacerba. E o sono também é encurta. Por quê? Ela tem um pouco de insônia. Hormonalmente falando, ela fica descompensada metabolicamente. E aí, ela trabalha mais. E pós pandemia, isso ainda aumentou. Porque todo mundo está num montante de rapidez ao toque do computador, do celular, que acaba tendo uma sobrecarga metabólica. E sono diminuído, picos hormonais, isso tudo leva a um estresse. E é difícil equilibrar isso, né, gente? Porque, na verdade, o nosso mecanismo do corpo não mudou. A gente é a mesma, né? A gente continua com esse mesmo ciclo, da mesma forma como sempre foi. Só que com essa carga extra de tantas coisas pra fazer. Quer dizer, dá conta de tudo, mas todas essas mudanças. Por isso que é importante, Rê, a alimentação. Nós não mudamos, mas eu acredito que, assim, ao longo do tempo, a conscientização de uma boa alimentação, de exercícios físicos, de um sono mais relaxante, então aquelas horas de sono oportunas, faz a diferença pra mulher levar adiante a carga e a sobrecarga, né, diária. Sim, eu estou no climatério, Rê. Pode falar, Cláudia. Eu estou no climatério, precoce. A gente estava batendo um mó tricô ali. Tá. Porque aconteceu com 39 anos e não é tão comum, né? Só que aí eu descobri que a gente não fala sobre esse assunto. Eu também não tinha conversado com a minha mãe pra saber quando ela entrou na menopausa e foi aos 35. Então, assim, são exames simples, né, doutora, que a gente pode fazer. E se eu deixasse a minha maternidade pra mais à frente ainda, aí que o negócio ia dar ruim, porque os óculos não estão tão saudáveis, né, agora. Sim, sim. Não posso nem congelar mais, por exemplo. Entendi. Quer dizer, foi na hora certa, né? Foi na hora certa. Na hora que a maternidade bateu. É. E foi nesse momento, então, que você fez uma mudança de carreira também, né? Foi. É, o filho vem pra mudar a nossa vida, né? Muda tudo, né, Karina? E aí, a Maitê nasceu em 2018 e a partir daí eu comecei a sentir algumas coisas, assim, preciso mudar, né? E pra alcançar outras coisas, eu escrevi o livro e aí surgiu também a possibilidade de fazer a palestra. Então, abriu-se um leque ali e eu queria mais tempo de qualidade com a minha filha, pelo menos nessa primeira infância, que eu acho que é extremamente importante, né? A gente tá próximo. E eu tinha essa condição de tentar esse voo sozinha. E aí, assim, eu fiz. Decidi empreender e sair. Então, essa mudança de carreira também teve a ver com a maternidade, com certeza. É, porque pra mulher que quer se realizar, né, sendo mãe, se ela não for plena naquele papel, né, fica muito difícil. E fica essa eterna culpa, né? Tô dando mais atenção pra carreira do que pra família. Como dividir esse tempo. É uma cobrança interna que nos consome muitas vezes, né? Então, acho que tentar encontrar esse equilíbrio é o sonho de todo mundo, né? Conseguir dar, porque eu acredito que uma mãe feliz é uma mulher feliz, mas também uma mulher feliz é uma mãe feliz, né? Sim. É uma relação muito interessante. Sim, é que nós temos que saber o equilíbrio disso, né? Então, essa proximidade com a sua filha, como você disse, você não havia perguntado pra sua mãe antes, né? Sim. Os antecedentes ginecológicos, né? Porque a gente, né, traz essa... É uma bagagem. É uma bagagem. É, essa carga genética até, né? Uma carga familiar. Conversem com a mãe de vocês. É importante. Conversem. Porque eu não falei. E o que vocês acham que é o que mais influencia hoje? Qual é o fator mais determinante pra uma boa saúde mental das mulheres? Eu acho que é o autoconhecimento. Saber conhecer o seu corpo, os seus sentimentos, saber pontuar o que deseja, o que não gosta. Isso eu digo até sexualmente. No consultório, no dia a dia, nós falamos muito sobre isso em várias idades. É bom isso, né? Porque não importa que seja na adolescência, na fase adulta ou na maturidade. Eu tenho pacientes de 70 anos que querem buscar melhor qualidade sexual pra ter a libido, né? Sim. Às vezes, tendo que repor hormônio, às vezes não, né? E nada com moda, não vamos fazer o que todo mundo faz. Não, é individualizado cada caso. Personalizado, né? Eu acho. E pra você, Karina, o que é importante pra gente conseguir manter a sanidade, a saúde mental nesses tempos atuais? O que eu busco é ter momentos de autocuidado. Então, eu acho que você tem que buscar coisas que te fazem bem. Ah, se pra mim é ler um livro, fazer o exercício físico, que eu, por exemplo, coloquei na minha rotina, não largo mais. Eu acho que é extremamente importante pra nossa saúde, pros nossos músculos, né? Porque lá na frente tudo vai compensar e vai agradecer. Então, acho que é isso, uma boa alimentação. Não vai deixar de comer um chocolatinho, seu brigadeiro, mas no dia a dia, tenta controlar a ansiedade e buscar esses momentos. Nem que seja, ah, vou me trancar no banheiro e agora vou fingir que eu tô lendo, mas vou olhar pro teto. Fazer a unha, sabe? Coisas básicas do dia, eu acho que tem que começar por aí. Devagar. Cuidar de tudo sem esquecer de quem a gente é também, né? Exato. Não nos deixar de lado nunca. E claro, ter o tempo pra leitura, como você muito bem falou. Gente, olha, com toda certeza, a leitura obrigatória pra mulherada, pra gente se perdoar, né? Imagino que esse livro deve ser um grande perdão, né? Esse livro é um livro sobre histórias, né? Então, o que que acontece? As pessoas se identificam porque eu conto o dia a dia com a minha filha. E eu brinco, né, que a janela da vizinha, ela tem mais do que, mais incomum do que a gente imagina. Porque as coisas acontecem, independente da sua, o que você faz, se tem pai ou não tem, junto e tal, mas as situações são muito parecidas. Então, eu brinco que a gente vive as mesmas coisas. Então, sejam elas difíceis ou fáceis. Então, esse livro é um contar de histórias. Tô escrevendo um segundo, que é mais sobre o autocuidado mesmo, mas esse é um verdadeiro compartilhar de histórias, que a gente vai se identificando e aí deixa mais leve, né? Você fala, ai, ufa, ela passou por isso, então tá tudo certo. Eu acho que é isso, assim, deixar mais leve, sabe? Isso realmente é mágico, né? Quando a gente sabe que acontece a mesma coisa com outras pessoas, a gente se identifica e parece que tudo fica mais tranquilo mesmo. Ai, não é só comigo, ufa. Muito bom. Meninas, obrigada, viu, pela presença de vocês. Que papo ótimo, necessário. E que a gente tenha mais roda de mulheres mesmo, rodas como essas, né? Que a gente realmente consegue, nesse compartilhar, se conhecer cada vez mais, né? Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada, obrigada. Doutora Patrícia Gonçalves, ginecologista e obstetra, você faz contato através do Instagram, arroba dra.patricia__gonçalves, arroba dra.patricia__gonçalves, e a Karina Godoy, agradeço também a presença aqui, que é jornalista, você faz contato no Instagram, arroba a Karina Godoy, Karina com K, Godoy com Y, né? Isso, minha mãe quis assim. É isso, arroba a Karina Godoy. Queridas, obrigada. Grande beijo, doutora. Até a próxima, viu, Karina? Prazer te conhecer, viu, linda? Feliz dia pra vocês também, viu? Obrigada pra você também. Fim, 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 Fim.